Sejam bem vindos ao, estou contando com a minha mão, mas a minha mão não vai aparecer na tela Eurotrack Simulator, dessa vez uma nova etapa, um novo jogo, algo que vai ser uma nova meta que é do 0 a 1 milhão em Eurotrack, mas primeiramente eu peguei uns mods que são mapas brasileiros não é toda a região, não é 100% a escala 1 para 1, mas tem umas regiões aqui, cidades da região, sul em todos os estados acho que tem uma região, só vou precisar criar um perfil novo que eu já tenho um ali, mas eu estava só testando, então vamos de perfil novo, nome do perfil vamos botar um nome de perfil aqui, vamos botar aqui, Zé, foto, uma foto que combine comigo I'm Macho, vamos ver uma foto que é mais parecida comigo aqui, não, o cara nesse... aqui mano, o cara está segurando a peidola mano, tem mais foto aqui do que da última vez que eu vim esse aqui parece o Elon Musk, passando fome, e esse cara aqui, não é aquele cara Sniper, não sei o que Sniper lá, FB Sniper, vamos pegar esse aqui, esse aqui mesmo, modelo de caminhão preferido, logo tipo da empresa fogoso, nome da sua empresa, Bilas Fire, Bilas Fire, não, Bilas Fire fica esquisito né, Bilas Jet, top idioma português do Brasil, usar, Nubinstein, ok, top, Bilas Jet, bom, é isso, então vamos, eu não tenho volante, tá, eu tenho só um controlezinho aqui ó, bonitão, vou deixar na frente da câmera também porque não nos interessa estar na frente da câmera, deixa até dar uma mexida na câmera só para não ficar muito coisado aí, e bora, bom, começa aqui né, o mapa base, mas nós vamos começar diferente mano, porque Argentina, Chile, começar aqui na região sul mano, vou dar zoom nisso, vou dar zoom nisso, José, Joinville, Mafra e Negrim, Blumenau, Balneários, começar aqui em Junvilha, como é que é o nome nosso, Bilas Jet, tutorial, que tutorial, mas eu sou caminhoneiro, é isso aí, chegamos cá no Eurinha mano, um pouco para trás né, deixa eu arrumar aqui, peraí, tirar esse GPS daqui né, Iveco, Iveco terá a ver, tirar os retrovisores virtuais, veio, saiu, saiu, é nóis, dá uma olhadinha para carga, tá ótima, bom, nossa, o nosso destino, deixa eu ver, é para Balneário Cambúrios, vamos lá, vamos lá, bora, é aqui mesmo a saída, peraí, pensei que tinha que fazer uma curva já, começamos como, daquele jeito e ir na manha né mano, tem que dar aquela olhadinha para tudo, arradinho, esse caminhão aqui está potente mano, oxi, gostei, 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 Ivecão bora, vai golfe, ei, é o catarinense aí mano, e o Nubis como é que engasgou aqui mano, bom, a musiquinha eu não vou botar porque né, direitos e tal, depois eu crio uma musiquinha para a nossa, para a nossa viagem mano, mas o objetivo da série vai ser do zero ao um milhão na nossa mega empresa empresa de transportes né, vou já ligar aqui, como eu já tive tio que é caminhoneiro, não foi caminhoneiro Curitiba, já passou umas manhas né, de como pilotar, aqui também nós já vamos meter ó, oxi, mas já chegamos aqui mano, viaduto o mapa tá um pouco pesado né, as entregas tem que ser como, a jato, aqui no Bilasjet se não, caramba peraí, quase esgurmitei agora mano, bora, epa, cruzou minha frente, atropelei mano, não tô nem aí ppszinho, se a gente adquire um countryzinho, eu tenho que só saber como é que eu ligo a luz para cima não, nossa peraí peraí, volta, tá é, aqui para o lado, ok, puxou o que é um elefante? puxa, parece um elefante laranja, um caminhão histórias de caminhoneiro, eu não conheço nenhuma história de caminhoneiro, na verdade eu tenho uma história de caminhoneiro aconteceu em Joinville, quando eu era criança mano, tipo, tinha um tio que era, trabalhava com guincho e foi uma noite, ele falou, ah, vamos lá né, até ganhar um caminhão, não lembro se era um carro, um caminhão que tombou na serra ali que tinha, Joinville, uma serrinha e fomos, tudo subindo, tava meio chuvoso né, vamos lá ver um acidente, meu primo né, vimos o acidente, o carro caiu, uma grota, levou um tempão para atirar e, acho que o microfone está muito longe, vou bater na descida, nós descobrimos que o caminhão estava com o freio, oxa, o cara jogou na minha frente sem mais nem menos o freio meio que para acabar, acho que foi a única, ah, não, teve mais também né, tipo, assim, alguma história emocionante seria isso né, aí daí eu tinha outro tio caminhoneiro que capotou também na serra, mas eu não estava com ele trabalhava numa fábrica de ração que tinha aqui, teve um outro tio meu que trabalhava numa fábrica de carne que eu ia para casa dele no baú do caminhão, ué, era um modo da hora, aí quando chegava na hora de subir a serra a gente ficava brincando de escalar o negócio, porque daí o caminhão dava uma inclinadinha e tal nossa, criança é um bicho né mano, não pode mano, parecia que ia faltar o ar, aí tinha um buraquinho lá por onde que escoava a água né, dos congelados, também não está em Balneário e Camboriú em, daí nós ficava olhando lá ver a rua passando, nossa, era muito alucinado mano, tá louco, como é que tal? tá bem, tá bom, vou fazer para ti mano, isso, acho que está de boa, Balneário e Camboriú, ah, mas não precisa reduzir para passar em Balneário e Camboriú, olha a torre no mar ali, brincadeira minha, ah, eu tenho que entrar aqui nossa, quase perdi a entrada mano, eu esqueci que eu estava indo para Balneário, e agora? eu esqueci mesmo que eu estava indo para Balneário mano, calma aí, calma aí, calma aí, olha, olha essa, olha essa é profissional mano, imagina eu com um volante ou o Logitech, patrocina a nós, já tive três, mas nunca é tarde para ter mais uma, ó, nos espelhos, nunca é tarde para ter mais um Logitech aqui, vai mais na frente acho que é lá, ah, me senti um caminhoneiro agora, perdido mesmo mano, que da hora esse prédio de Balneário mano aqui dá para dar umas voltas, abre aí, vamos aí amiguinhos do Pimpão, bora, meu amigo, por que que os caras vão botar para estacionar ali? quero ver já comecei bem né? já comecei bem, errado querendo o que querendo? eu queria fazer uma Explainer vamos comprar os motores de Caminho sou muito bom mano vai 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 de primas vai sem bater sem bater primas não se eu fizer isso de primeiro desinstalo o jogo a leve encostadinha mas que não tem ninguém dando auxílio ali na visualização né cara olha olha essa baliza de caminhão essa baliza de caminhão profissional puro na mais por essência do caminhoneiro do pedribina desculpa aí se eu sei tá fizemos a nossa primeira entrega do zero a um milhão no halloween tá né quanto é que nós ganhamos nessa viagenzinha aqui 600 reais só mano essa é a sua sede na hora de bem simples pode ser muito mas é um começo ok tinha o suficiente comprar um caminhão você será capaz de mover livremente no mundo exercer seu próprio negócio a partir daí boa sorte bom primeira viagem completa junville balneário camboriules nós estamos com sete mil seiscentos e oitenta e três reais nosso lucro em sete dias foi 600 reais série euro truck do zero ao milhão com a nossa empresa de transportes hiper consagrada bilas jet é isso aí então a próxima viagem próximo vídeo próximas histórias deixa seu like curte comenta compartilha e me diz se você curte jogos de simulador de dirigir ou de caminhão de carro de avião vários jogos que eu vou estar trazendo aqui para o canal soltão é nois e falou fui